Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo! Aqui está minha bola anti-estresse que eu fiz com glib e bolas decorativas no vídeo anterior. Eu não gostei muito de como ficou, então eu vou destruir ela e filmar pra vocês verem. Mas pra isso, é claro, coloquei dentro de uma vasilha pra evitar bagunça. E pra quebrar essa bola eu vou usar uma tesoura, que tá bem aqui. Então eu vou apenas cortar o balão e ver o que acontece. Vocês estão prontos? Ai meu Deus, vamos lá! Uou! Foi muito mais rápido do que eu imaginava. Uau! E aqui a gente pode ver todo o glib e as bolinhas que estavam lá dentro. As bolinhas ficaram da mesma cor do glib. Nossa, e elas cresceram muito! Elas estão muito grandes, olha só! Então... Isso foi muito rápido, eu realmente não esperava que fosse ser tão rápido assim. A bola foi destruída e tipo, em menos de um segundo. Mas foi legal, foi bem divertido. Bom, se vocês quiserem destruir sua bola anti-estresse, lembrem-se de usar uma tigela pra não fazer uma bagunça. Então é bem mais fácil usar uma vasilha e uma tesoura pra destruir a sua bola anti-estresse. Então isso foi muito divertido, eu adorei explodir essa bola. E tá tudo melequento e grudento. E o que mais me surpreendeu é que as bolinhas decorativas ficaram enormes, elas cresceram bastante lá dentro. Eu imaginei que elas fossem estar grandes, mas nem tanto. Então, o que acharam desse vídeo? Vocês gostaram? Por favor, comentem ali embaixo que eu vou adorar saber a sua opinião. E se vocês tiverem qualquer ideia ou sugestão, por favor, também escrevam lá embaixo. Obrigado por assistirem tutoriais façam você mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, por favor, visite o meu canal e se inscrevam. Compartilhe o vídeo com seus amigos e até a próxima!